Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol, mais uma tiragem de cartas para o Campeonato Paulista. É a décima rodada do Campeonato Paulista, o jogo é Santos e São Bernardo. Santos recebendo São Bernardo pela décima rodada do Campeonato Paulista, que será no domingo, dia 22, às 11 horas da manhã. O Santos jogando em casa, pessoal. Vamos ver aqui então, vamos começar com o time do Santos recebendo o São Bernardo pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Santos vai vencer o São Bernardo? O Santos vai vencer o São Bernardo, décima rodada, Campeonato Paulista, domingo, dia 25, às 11 horas. O Santos vai vencer, vamos ver aqui, o Santos vai vencer o São Bernardo, o Santos vai vencer o São Bernardo, Campeonato Paulista, décima rodada, aqui no Baralho Cigano, a carta da mulher, a carta dos pássaros, a carta da cobra, a carta do buquê de flores, a carta do homem, a carta do chicote, a carta do coração e a carta da aliança. O Santos indo com tudo, com muita vontade, muita, muita vontade, muita força aqui, tá? São cartas que trazem essa questão de lutar. A carta do homem, a carta do chicote e buscando aqui o resultado. Um alinhamento muito positivo com a questão da união dos jogadores. A carta da mulher também, intuição muito forte, né? E a carta do buquê de flores também trazendo condições favoráveis. Vejo o Santos jogando muito bem e indo com muita força, buscando o resultado. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô, o Santos vai vencer o São Bernardo, o Santos vai vencer o São Bernardo, é a décima rodada do Campeonato Paulista, domingo, dia 25, às 11 horas da manhã, o Santos vai vencer o São Bernardo, vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Santos, a carta da justiça, a carta dos enamorados e a carta do enforcado. Olha só, pessoal, tem uma dificuldade aqui no final, né? Com a carta do enforcado. Pode ser uma questão aí de alguma falta, alguma questão, até mesmo pênalti. Uma situação de cartão também pode ser essa questão, porque finaliza com a carta do enforcado, se sentindo vítima. Tem muitas condições favoráveis aqui, desde o início, na primeira linha, na segunda linha. O resultado pode vir de forma justa também, com a carta da justiça. Tem a carta dos enamorados e a carta do enforcado. Essas duas cartas, o pessoal traz uma situação um pouco mais difícil. Pode ser, como eu falei, a questão de estar se sentindo prejudicado no final. Pode ser também a questão do resultado, né? Mas no contexto geral, a gente vai ver para o São Bernardo ainda, eu vejo o Santos jogando muito bem. Talvez pode deixar escapar a vitória no último momento, né? Com a questão da carta do enforcado, mas jogando muito bem. Vamos ver para o São Bernardo, então? Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver aqui as energias para o São Bernardo, jogando contra o Santos, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Domingo, dia 25, às 11 horas. O São Bernardo vai vencer o time do Santos. Vamos ver aqui no Baralho Cigano. As energias para o time do São Bernardo. São Bernardo vai vencer o Santos. O São Bernardo vai vencer o Santos. Campeonato Paulista, décima rodada. Domingo, dia 25, às 11 horas. As energias para o São Bernardo. São Bernardo enfrentando o Santos. Campeonato Paulista, décima rodada. São Bernardo vai vencer o Santos. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o São Bernardo. A carta do cão, a carta do cavaleiro, a carta do jardim, a carta da mulher, a carta da correspondência, a carta da casa, a carta do caixão e a carta do livro. Olha só, pessoal, o São Bernardo também não jogando tão mal, não. Está começando muito favorável, que acreditando, buscando resultado. Cavaleiro trazendo notícias favoráveis. A carta do jardim também. Carta da mulher, a intuição muito forte, né, com entrosamento, a comunicação entre os jogadores, mesmo jogando fora de casa. Nas últimas duas cartas, o pessoal traz uma questão um pouco mais burocrática para o time do São Bernardo. Talvez a questão de que em algum momento possa ser superado, ou até surpreendido pelo Santos, né, com a carta do caixão, que mostra uma renovação, uma renovação, um novo ciclo. Só que vem a carta do livro ao lado, né, pessoal. A carta do livro é uma questão burocrática, uma questão que o jogo pode ficar um pouco difícil aí para o São Bernardo. Então vamos confirmar aqui no tarô as energias para o São Bernardo enfrentando o Santos pela décima rodada do Campeonato Paulista, domingo, dia 25 às 11 horas da manhã. O São Bernardo vai vencer o Santos, o São Bernardo vai vencer o Santos, décima rodada, Campeonato Paulista, domingo, dia 25 às 11 horas. Três cartas aqui no tarô para definir. A carta da lua, a carta da morte, vou virar aqui, carta da morte e a carta da lua, e a carta do imperador. É, pessoal, é alto e baixo aqui no tarô, tá? A carta da morte e a carta da lua, uma ao lado da outra, trazendo uma certa insegurança. O time do São Bernardo não jogando tão mal, começando até bem. Talvez pode ser uma condição forte de empate aí, né, pessoal? Pode ter essa questão. Não posso descartar, porque são cartas até um pouco parecidas com a do Santos. Vejo um pouco mais de vantagem até em relação ao Santos, em relação ao São Bernardo, para o Santos, né? Finalizando com a carta do imperador aqui, trazendo um certo controle no final, mas talvez não seja uma questão muito positiva para o final. Mesmo no tarô para o Santos, vindo, né, a carta do enforcado no final, se sentindo prejudicado, e aqui para o São Bernardo, o imperador, finalizando, pode ser essa questão de que o time do São Bernardo possa marcar um gol no final, né? Então, traz essa questão aí. Pessoal, tá muito forte para a questão de empate, tá? Mas vitória mesmo, se tiver aqui, será para o time do Santos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho